Agora vem aquela pergunta para o Padre, para mim, Padre Marcos, para eu responder. Vamos ver aí, dá uma olhadinha. Padre, por que a Bíblia Católica tem mais livros do que a Bíblia Evangélica? Oi, minha gente. Olha aí, esse é um assunto muito legal, né? Primeiramente, a gente precisa entender uma coisa. Toda a doutrina católica, ela é diferente da doutrina evangélica, tá ok? Por exemplo, a palavra de Deus é Cristo, Cristo. Jesus Cristo, quando começou a pregar o Evangelho, ele disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ele não pediu para escrever. Depois que ele ressuscitou, 30 anos depois, pela força do Espírito Santo, ele começou a iluminar o quê? O povo dele, pessoas, para poder escrever a palavra de Deus. Você escrever o que estava sendo testemunhado. Então, veja, a Bíblia não veio primeiro. Primeiro veio o quê? A igreja, os seres humanos, tá ok? E aí, a tradição da igreja, com os seus bispos, foi escrevendo. Primeiro, qual é o livro mais antigo do Novo Testamento? É a primeira carta aos textos alunicenses. Para de estar fazendo um pouquinho essa abertura, para a gente entender bem, tá ok? Nós temos 26, 27 livros do Novo Testamento. Os Evangelhos, os livros todos de Paulo, de Pedro, de João, o Apocalipse, 27. E todos, tanto os evangélicos quanto os católicos, todos aceitam e celebram os 27 livros. Mais os livros do Antigo Testamento. Pois é, a igreja, inspirada por Deus, acabou fazendo o quê? Uma coletânea dessas inspirações da palavra de Deus. Então, o que a Bíblia é? A Bíblia não é um livro. A Bíblia é uma coletânea de livros. Então, o que acontece? A igreja tem mais de 70 livros. E os evangélicos, eles não entendem como nós entendemos. Nossos irmãos protestantes, veio depois com Martinho Lutero, eles acabaram desconsiderando algumas partes de livros que, para eles, eles não entendem como livros inspirados. E a igreja mantém, tá ok? É por isso que nós temos mais de 70 livros inspirados e eles menos. E daí, alguns confrontos de ideias, no qual a gente respeita eles, esperamos que eles respeitem a nós também. Ok? Então, tá aí, ó. É por causa disso aí. Martinho Lutero, aliás, antes de Martinho Lutero, Gutenberg começou com a imprensa. E com a imprensa, a imprensa vai colocar e pedir para publicar o que quiser e tirar o que quiser. Nós não, nós acreditamos na igreja inspirada que, depois de muitos anos, foi escrevendo a palavra de Deus. Ok?